Música Luísa Amain Chefa de negros livres E a preta Zé Ferina Exemplo de heroína A qualtune de Palmares Soberana quilombola Tem Felipa do Pará Rainha ginga de Angola África liberta Em tuas trincheiras Quantas anônimas Guerreiras brasileiras África liberta Em tuas trincheiras Salve as anônimas Guerreiras brasileiras África liberta Em tuas trincheiras Quantas anônimas Guerreiras brasileiras África liberta Em tuas trincheiras Salve as anônimas Guerreiras brasileiras Não fomos vencidas pela anulação social Sobrevivemos à ausência na novela, no comercial Elas são exemplos de luta Superação e esperança As mulheres negras Enfrentam em seu dia a dia Múltiplas formas de opressão Resultantes do racismo E do sexismo Através do depoimento De duas personagens do livro Mulheres negras na primeira pessoa De performances do grupo Negração E da participação da cantora Mariette Fialho Hoje o Nação faz uma homenagem As mulheres negras Mulheres negras na primeira pessoa É um livro produzido Pela articulação De organizações De mulheres negras brasileiras E traz o relato De experiências Vividas em todo o país São referências De afirmação Da negritude De combate Aos estigmas E estereótipos De gênero e raça Que impulsionam mudanças E ampliam horizontes Para outras mulheres Suas famílias E comunidades Este livro Para mim Ele tem a importância De contar A vida de mulheres negras Porque Às vezes Se a gente for olhar A nossa história Às vezes parece Que as mulheres negras Só tiveram Um único papel De serem escravizadas Mas na verdade Quando a gente conhece Um pouco mais E conhecer é fundamental Para eliminar Por exemplo Preconceitos Eliminar A discriminação Racial Sobre as mulheres negras Sobre mulheres E homens negros Primeiro Para as próprias Mulheres negras E depois Para o conjunto Da sociedade brasileira Que tem que se saber Que ela é Uma sociedade Multirracial Então Tem mulheres negras Tem homens negros Tem mulheres brancas Homens brancos Mulheres indígenas Homens indígenas E essas histórias São de mulheres De várias partes Do país Tem mulheres Da parte sul Do Brasil Tem mulheres Da parte norte Tem mulheres Que são da cidade Tem mulheres Que são do campo Fazendo De forma continuada A sua luta Pela cidadania Meu nome é Junara Ferreira Tenho 27 anos Sou enfermeira Nasci E me criei No bairro Restinga Mais ou menos No final da década De 60 Início da de 70 Uma população Que morava Na região central De Porto Alegre Foi retirada Para esse bairro E essa população Se caracterizava Por ser uma população Na grande maioria Negra E de baixa renda Eu, Mariusa, solicito 54 anos Tenho uma história De vida Como muitas das negras Então foi uma caminhada Difícil Desde criança Passamos por dificuldades Porque a família Era grande O pai Abandonou a mãe Quando era pequena A mãe teve que nos criar Com o auxílio Da minha avó O bairro Restinga Ele é um bairro Bastante grande A população É majoritariamente negra Os serviços São escassos No local E é uma população Que acabou sendo Marginalizada Socialmente Passei pelo mesmo Processo de separação São duas separações Tive que criar Minhas filhas Trabalhei muito E trabalho até hoje Para que elas Também não possam Não precisam Passar pelas mesmas Dificuldades E possam mudar A história Nossos traços faciais São como letras De um documento Que mantém vivo O maior crime De todos os tempos Fique de pé Fique de pé Fique de pé Pelos que no mar Foram jogados Pelos corpos Dos pelourinhos Foram descarnados Fique de pé Eu sou de uma família Ele faleceu Meu pai Quando se mudou Para Restinga Ele acabou Se tornando Uma pessoa Alcoólatra E dentro disso A nossa família Viveu bastante dificuldades Pela questão Do alcoolismo Da violência A minha mãe Trabalhava Num outro município Que era Canoas E a gente Ficava muito sozinha Minha avó Trabalhou muito Mas também Nos ensinou Muita coisa A trabalhar E vencer tudo A minha mãe Também Trabalhou muito E isso Nós passamos Para os nossos filhos Minhas filhas Também trabalham Desde os 16 anos Conseguindo vencer Todas as dificuldades Mas a gente Tentou passar Para elas O melhor E estudar Que é a única forma De vencer tudo isso Vencer o preconceito Vencer as diferenças Enquanto mulheres Convencionais Lutam contra o machismo As negras duelam Para vencer o machismo O preconceito O racismo Eu sou Empregada doméstica Cozinheira Cozinho E vivo Desse trabalho Eu faço Doces para fora Bolo Tudo que Que faz Assim de cozinha Faço jantares Almoço E sobrevivo disso Os meus irmãos Também começaram A sair de casa Em função De eles serem mais velhos E estarem constituindo Sua família E eu fiquei em casa Junto com a minha mãe Devido ao meu irmão Também Meu pai Também Com essa questão Do alcoolismo E entre várias outras coisas Que o racismo Também vitimiza as pessoas Ele acabou desenvolvendo Alzheimer E foi um período Bastante difícil Porque quem ficava com ele Era eu E a minha mãe Ia trabalhar Então depois de algum tempo Ele foi internado Porque não tinha condições De ficar sozinha em casa Comigo E teve um período Que eu fiquei bastante Sozinha em casa Depois disso Ele veio a falecer E ficou só eu E a minha mãe Em casa E nisso A minha mãe Começou a me estimular Bastante Para eu estudar Isso eu tinha 13 anos E a partir daí Eu comecei A perceber A necessidade De eu Estar estudando De eu estar me empenhando Porque o que a minha mãe Dizia Que essa era a única forma Que a gente Poderia ter Uma mobilidade social E a partir daí Eu comecei A estudar mais Eu vim estudar Na região central Fazer meu segundo grau E também comecei A trabalhar Depois disso Eu iniciei o cursinho Pré-vestibular Levei 3 anos Para passar na universidade Passei na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul No curso de enfermagem Hoje eu tenho uma filha Formada Está com 31 anos Formada Já fez Formada em letras Fez Está fazendo agora Doutorado E tem uma Que está fazendo Jornalismo com 21 anos Estão conseguindo Superar Passar Passando Não passando Pelas mesmas dificuldades Que a gente passou Estão conseguindo Vencer tudo isso E lutando também Contra o racismo Ou qualquer outra Forma de discriminação Elas trabalham muito nisso Que é o trabalho da minha filha Que está fazendo doutorado É sempre trabalhando Contra o racismo E o preconceito Eu me espantei bastante Quando eu cheguei Nesse curso Porque na minha turma De 45 pessoas Nós éramos 3 pessoas negras Então a partir disso Eu comecei a perceber O quanto a universidade Era desigual E isso me incomodava Bastante Porque eu não via ali As pessoas Que eu estava acostumada A ver Por exemplo Lá na Restinga Então eu não via Aquelas pessoas ali Refletidas na universidade Que é o universo É universal Universidade Pelo processo branqueador Não sou a beleza padrão Mas na lei do justo Sou a personificação Da determinação Terminação Terminei o primeiro grau Tive que parar Depois fiz o segundo grau Parei no terceiro ano Aí não consegui avançar Porque a gente tinha que ajudar em casa E tinha muita dificuldade Aí depois Alguns anos atrás Eu fiz o Enem Tentando avançar Mas ainda tive que dar um Ainda não deu Porque também não queria Estudar à noite Para deixar as gurias sozinhas Já ficavam o dia todo sozinhas E era A criança precisa também Da companhia Se não tem pai Tem que ter a companhia da mãe Em algum horário Eu quero me aposentar agora O ano que vem Se Deus quiser E aí eu quero continuar estudando Porque agora as meninas também Cada uma Já está tomando o seu rumo A Luanda está morando em São Paulo Acho que fica por lá A Laura está quase se formando também Então também já vai tomar o caminho dela Porque já quer comprar a casa dela E eu procuro Abrir os horizontes Sair dessa Vamos ver se eu consigo dar uma avançada O sistema até pode nos transformar em empregada Mas não pode nos fazer raciocinar como criada, né gurias? É verdade Nessa minha incomodação Não era só eu que me incomodava com essa situação Então encontrei outros colegas que também se incomodavam com isso Até o momento que a gente foi convidada Eu e outros colegas Para participar de uma reunião Lá no campus do Vale No setor de sociologia Em que um professor cabo-verdiano José Carlos dos Anjos Ele chamou uma reunião para a gente conversar Sobre as desigualdades que a gente via dentro da universidade E a partir daí a gente começou a militar Dentro da universidade Com relação às cotas com recorte étnico-racial Em 2007 as cotas na URGS são aprovadas Com uma proposta bem diferente da nossa Desse grupo de trabalho Mas a nossa proposta acabou sendo o subsídio para a comissão Que se constituiu para formular a proposta de ações afirmativas da URGS Hoje em dia a URGS tem um programa de ações afirmativas Que prevê o ingresso de 30% de alunos Oriundos de escola pública Sendo que a metade desses alunos Tem que ser autodeclarados negros E tem vagas complementares para indígenas Mulher negra Não se acostume com o termo depreciativo Não é melhor ter cabelo liso e nariz fino A partir dos meus 10 anos Éramos 8 homens dentro de casa E saíam para trabalhar Os pequenos para a escola E eu tinha que fazer o serviço todo de casa Era lavar chão, lavar roupa e tudo E aquela coisa Depois dos homens mais velhos nunca estava bom Era uma calça que não tinha friso de cortar pão Era uma camisa que tinha friso na manga Então sempre tinha as reclamações Que isso parece que a mulher casa e não muda A gente tem que estar sempre à disposição do trabalho Sim, é Nesse sentido eu já sentia quando a criança A diferença de ser homem e ser mulher Porque a mulher trabalha dobrada É aquela coisa Mesmo quando ela casa Ela trabalha fora e trabalha dentro de casa Isso não muda muito Também dentro do meu curso Dentro dessa discussão das ações afirmativas Muitas vezes eu levava essa questão E às vezes era rechaçada Com a questão de se ter ações afirmativas na área da saúde Como por exemplo A política de saúde integral da população negra Que acaba também em 2007 Sendo o marco legal dessa política Então eu sempre levava essa discussão étnico-racial Para dentro da sala de aula Procurava estar sempre discutindo O meu trabalho de conclusão também Foi sobre a temática de saúde da população negra Em que eu trabalhei a questão do racismo institucional Dentro do grupo hospitalar Conceição Sou cotista do hospital Conceição Que lá no hospital Conceição O processo seletivo prevê cotas étnico-raciais Então através dessa ação afirmativa eu ingressei também na instituição Eu vi que não foi só minha avó Minha mãe e minhas tias também Passaram pelo mesmo processo de trabalho De separação Mas todas lutaram e venceram Por isso que eu acho que ainda a superação A gente supera tudo Todas as dificuldades Passamos por perda Por dores diversas Mas a gente conseguiu superar tudo Quando eu fui chamada para a vaga definitiva Eu fui parar no setor de UTI E a UTI se caracteriza por um local fechado Em que há um consenso De que ali é um centro de saber De produção de conhecimento Em que há uma hierarquia dentro do hospital E a UTI está no topo da assistência E lá diversas coisas eu passei Em função de ser recém-formada De ser mulher, de ser negra E no final do ano passado Eu saí de lá Para ir para outro setor Que eu escolhi E quando eu estava saindo da UTI O que me marcou bastante Foi uma fala Em que Me disseram que Eu fui uma surpresa muito boa Em estar dentro daquele setor Daí eu fiquei pensando Mas por que eu sou uma surpresa muito boa Se todos ali Acabam desenvolvendo habilidades Com relação ao nosso trabalho de enfermeiro Podem pagar menos pelos mesmos serviços Atacar nossas religiões Acusar de feitiços Menosprezar a nossa contribuição na cultura brasileira Mas não podem arrogar o orgulho de nossa pele negra E daí eu fiquei refletindo sobre isso Se era essa questão De eu ser uma cotista negra Estar ali no centro do conhecimento No topo da hierarquia do hospital Porque eu não vejo surpresa Boa ou não Em estar ali Eu acho que eu desenvolvi competências Assim como qualquer colega Tentei passar para as meninas Quanto à cor da pessoa Que a nossa diferença do ser humano É só na cor Porque nós somos todos iguais E para procurar se valorizar E respeitar E respeitar sempre o próximo E quanto ao dinheiro também A diferença também é só o dinheiro Porque as pessoas são iguais Porque é tudo que elas vão usar É o que a gente pode deixar Estudar elas que estudam Mas os valores morais É a gente que passa O que eu também queria colocar É a questão de como A mulher negra é vista socialmente Da questão do nosso estigma Devido à questão Tanto da mulher negra ser vista Como objeto sexual Enfim Que tem esse papel E o que eu queria destacar Que eu trago no livro É uma questão De que Como é retratada a mulher negra Socialmente E daí eu me reporto Para as novelas Em que a gente vê sempre Uma mulher negra estigmatizada Ela falando alto Ela dando aquele estereótipo Que nós mulheres negras Contrariando isso Nós podemos ser qualquer coisa Que a gente quiser A gente pode ser Uma mulher bem sucedida Uma mulher que está buscando Uma mulher que trabalha Uma mulher que tem família Porque nem isso Nas novelas Nós negros temos E isso que eu queria ver Um pouco na televisão Que a gente fosse retratada Nessa quebra Desses paradigmas Nessa saída Do nosso lugar social Que a sociedade nos coloca Num lugar de marginalização De não Mobilidade social Tchau Sem sombra de cor Meu irmão de minha cor O que te peço é luta, sim, luta mais Que a luta está no fim Cada negro que for Mas meus negros virão Para lutar Com sangue ou não Uma canção também se luta, irmão Ouvir minha voz Luta por nós Luta nele é demais É lutar pelo pai Luta nele é demais Para sermos iguais Para sermos iguais Cada negro que for Mas meus negros virão Para lutar Com sangue ou não Uma canção também se luta, irmão Ouvir minha voz Luta por nós Luta nele é demais Luta negra é demais Luta negra é demais Luta pela paz Luta negra é demais 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 Negro, é sangue negro Quando você dança e canta Quando você se imbalança Negro, é negro, é negro Negro, é sangue negro Quando você se imbalança Negro, é negro, é negro Seja sua cor Sou a minha cor Pra que fruta cor Se não há raça oficial Por que usar de tantos artifícios Porque não foi digital Condicionar o mundo humano Há menos caprichos banais Pra que usar de tantos artifícios Porque não foi digital Condicionar o mundo humano Há menos caprichos banais Dentro comigo Negro, vai É sangue negro Quando você dança e canta Quando você se imbalança Negro, é negro, é negro Negro, eu quero ouvir você É sangue negro Quando você dança e canta Quando você se imbalança É negro, é negro, é negro Vai pau! Seja sua cor Sou a minha cor Pra que fruta cor Se não há raça oficial Pra que usar de tantos artifícios Porque não é original Condicionar o mundo humano Há menos caprichos banais Pra que usar de tantos artifícios Porque não é original Condicionar o mundo humano Há menos caprichos banais É sangue negro É sangue negro Quando você se imbalança É negro, é negro É sangue negro Quando você dança e canta Quando você se balança, é negro, é negro, é negro Comigo não, violão, e cara que não me beijou Zé Rueira nem nem um bota-mão Se tentar me bater, vai se arrepender Eu tenho cabelo na venta, o que venta lá vem pra cá Se uma galera de rio não me trobeira, não pode pra ver Porque vai ficar quente a chamar Você não vai ter na vida, você não é moço, se me der tapa Da dona Maria da Penha, você não escapa O bicho pegou, não tem mais a banca E dá-se essa fase com amor, mas se louca, não leva Efeito é sinal, é bom e eu coço, eu saio do meu pé Sinal de medo, a mão na cara, seu bagué Babinho, mulher, é onda de otário Vou passar do artigo, meu bem, sai logo do aparelho Vou olhar pra te esquecer Aqui o buraco é mais embaixo A nossa paixão já foi tarde Porque foi subir no meu tateia Eu te liga, malandro Eu te meto, Maria da Penha Consegui botar no meu mundo Mas eu já troquei minha ceia Eu te liga, malandro Eu te traço, Maria da Penha Não que se dá, mas se caldeia Seu fogo de você é legal Eu te liga, malandro Que eu te traço, Maria da Penha Se fosse ligado, não te oujeito Sua arrogância ferrelha Bota com a cara Pela mão da Maria da Penha Que rolou o violão Que cara que não me deixou Vem com ela, tem que botar a mão Se tentar me bater Vai se entender Eu tenho um cabelo na venda O que venta lá, venta a cara Se a cadeira, a neveira Não for bombeira Não pague pra ver Porque quase cabente a chapa Se não vai crescer Vem na vida, seu moço Se me deram tapa Na verdadeira Penha Você não escapa Se o bicho pegou Não tem mais a banca E da cesta, básica, amor Vacilou Não tem mais a banca O que venta é bom Eu tenho um saia do meu pé Se não te inventa A mão da cara Se a mané Batei, mulher É onda, te o caio Não gosta do artigo, meu bem Sai logo, tu amado E se o que é sinal Eu vou e eu posso Saia do meu pé Se não te inventa A mão da cara Se a mané A nossa paixão Que é feitade O que nós subimos a tenha Te liga, malandro Eu te desco a Maria da Penha Você quer voltar no meu mundo Mas eu já toquei minha senha Te liga, malandro Eu te desco a Maria da Penha Não quer se dar mal Se combina Se o fogo de você é negra Eu te desco a Maria da Penha Se você chegar no seu jeito Sua romãs é ferreira Mas é tua cara Dei a mão na Maria da Penha Que vamos eu toquei minha senha Quando eu vi home Eu te desco a Maria da Penha Isso aí Paulo Se não me toca a ih Se não me toca a ih São Jesus 11 atos Altos